Folhas das árvores paradinhas, nenhum sinal de vento. A sensação é de ar abafado mesmo à noite. Quem deixou para treinar mais tarde, sentiu os reflexos do calorão do dia. Está difícil, principalmente por causa do uso da máscara. A gente sente muita dificuldade, mas não pode deixar de fazer exercício também. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás levou o termômetro digital para a rua. Mesmo depois das 8 da noite, marcava 29 graus em Goiânia, com umidade relativa do ar variando em torno dos 25%. Bem baixo para o horário, que já deveria estar mais fresco. O motivo já era esperado. Essa é a época mais seca do ano. Com o tempo aberto, então nós recebemos radiação solar diretamente. O sol emite essa radiação solar, esquenta a superfície muito rapidamente e nós temos aí nenhuma cobertura de nuvem. Com isso, as temperaturas ficam bastante altas. E hoje teve um agravante com a questão das queimadas, que ajuda a ficar o tempo mais abafado. Nós tivemos aí muita fumaça dentro de Goiânia. O jeito é se refrescar bastante. No parque, a pedida é água de coco. A dona Maria Lúcia sente os efeitos do clima cinzento, de tanta fumaça. Nada como hidratar a garganta. Calor demais, secura, fumaça. O Altamiro Moura Pacheco está queimando lá. O Pantanal está queimando, a Amazônia está queimando. A gente caminhou um pouco agora a água de coco. Tudo de bom para o momento. É o que temos para o momento. O quiosque do Marcelo está de vento e polpa. Mesmo sem o vento. Vende quantos? Em média, uns 100 cocos por dia. Agora, quando está frio... Agora, o Fantáfico diminui bastante as vendas. Mas esse calorão pode estar com os dias contados. Já são 117 dias sem chuva e tem frente fria avançando no sul do país. Se tudo caminhar como esperado, a previsão é de chuva para o próximo domingo. Só que apenas na região sudoeste aqui do estado. Para ser bem realista, será um leve chuvisco. E agora, sendo otimista, só vai respingar aqui na capital se tiver um vento um pouquinho mais forte para empurrar a nuvem pouco carregada para a Goiânia. Para segunda-feira, já é o início da próxima semana, nós estamos aí com essa frente fria que vem do sul do país, deslocando para a região sudeste. Mas ela vai arrastar a umidade. Com isso, trazendo nebulosidade. E essa umidade, ela vai provocar áreas de instabilidade. Uma escala de 0 a 10, qual que é a sua vontade de chover aqui? Ah, eu acho que é 10, né? Já tem muitos dias. Eu não sei quantos dias que está sem chuva, mas são bastantes. Está calor, está quente aqui em Goiânia, né? Está precisando de uma chuva. Está calor, está calor.